O rapa cabeça, a sobrancelha. Se o Galo ganhou o Libertador, eu saí correndo pelado. A galera ligada no UOL, promessas. O Atlético está assim, ó, voando. E eu quero saber do torcedor, nossos personagens desta semana, o que eles são capazes de fazer se o Atlético Mineiro vence a Libertadores e a Copa do Brasil. Será que teremos promessas inusitadas? Vem comigo. Se o Galo ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, o que você faz? O quê? Eu rapo a cabeça, a sobrancelha, eu pulo na Lagoa da Pampulha. O que precisar eu faço para o Galo passar. Mas a Lagoa não está tão limpinha, não. Ah, se eu sair com três braços, acontece. O que você promete se o Galo ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil? Procura o meu oço! Procura o oço! Se o Galo vencer a Libertadores e o Galo ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, foda-se! Pode voltar, eu nem vou ver. Pode! Procura o... Volta com esse! É! Para ela sentir saudade de beber. É! Se você estiver assistindo... Vai ter ao meio? Almeida, se você estiver assistindo, volta com ela e o Galo ganha. Termina com a outra! E ele é gratificante! Ela nem torce para o Galo, velho! Ela nem é da caragem! O que você faz se o Galo ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores? O que é que dá para prometer? Ah, eu já prometi uma vez, acho que agora eu vou ter que pagar, né? Fazer uma tatuagem do Galo. Em Buenos Aires? Tem que ser em Buenos Aires, na final. Ah, tem que ir lá? É! Acabei de chegar de lá agora, nesse momento. Não, mas agora tem que ir para torcer para o Galo. Eu só consigo pensar e pedir almeida para o Galo. O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que dá para prometer? Pensar em putipô! Eu vou para a Argentina! Você vai e faz... Não é final! Você gasta todo o salário, vai para lá, bebe e compra vinho. Toda hora! Toda hora, tá vendo? Está combinado. Combinado. Oh, combinado! Combinado é combinado! Combinado é combinado! O povo vai me deixando no vácuo aqui, ó! Não rola você fazer isso. Não rola você fazer isso. Olha aqui. Eu só vou pedir almeida em casamento. Gente, será que eu vou... Será que se o Galo for campeão, eu vou casar? Olha, eu tenho que cumprir, né? Uma promessa. Normalmente a gente cumpre, né? Eu faço uma tatuagem do Galo. Não tem? Tem tatuagem aqui? Do Galo eu não tenho. Não. Não tenho ainda. O que você faz? Eu faço outra tatuagem, porque eu já tenho uma. Do Galo? Do Galo. Onde está a tatuagem do Galo? Está no meu pé. Está no pé com a meia, gente! A última vez que o Galo ganhou o Libertador, eu saí correndo pelado. E aí, agora você sai correndo pelado de novo? Não, agora... Onde você correu pelado? Não, eu não estava, não era amigo. Eu e o... Ah, não. Eu, Marcinho e Leandro. Não, agora eu faço uma tatuagem. Você queria que ele lembrasse de você correndo pelado? Não, claro que não. O que você faz agora? Uma tatuagem. Hoje eu faço uma tatuagem. Uma tatuagem. O que você faz? Tatuagem, eu ia falar isso. Mas tem que ser em Buenos Aires na final. Lá? Lá. Faço, aqui no braço, aqui. Faço? Eu já estava agendado, então agora eu vou ter que fazer em Buenos Aires. Faz o quê? A cara do Hulk? Faz a cara do Hulk. A cara do Hulk. Pode fazer, está liberado. Essa esposa dele não tiver problema. Mariana, Mariana. Mariana, fala com a Mariana. Pede para a Mariana levar a liberação. Amor, eu te amo. Vou fazer uma tatuagem aqui. E nós vamos colocar aqui, ó. Galão, casamento e tudo mais. E se ela falar que sou eu ou um galo? Será que ela vai falar isso? Ela é cruzeirense, só ela vai falar isso, não? Vai lá. Eu acho que eu vou, eu volto do rio pelado. Olha, olha, no avião ou no busão? O avião não vai deixar, não. Vai ter que ser no busão. Vai ter que ser no busão daquela cura. Vou ficar louco. Qual que é a promessa? A promessa? Eu vou abdicar dessas coisas, sabe por quê? Sofro demais. Aí você não vai assistir mais futebol? Não vou assistir mais futebol. Ah, não tenho nem ideia. Doido, né? O negócio vai ficar doido. Vai beber, pô? Eu não bebo, não é mais fácil de beber. Tá muito doido. Outra tatuagem. Qual é a tatuagem? Ah, o galão! O que você está disposto a fazer? Ah, eu vou fazer minha primeira, então, né? Você faz sua primeira? Vou na aula. É responsável. Está com o filho, não é? Sim. Se o galo ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, o que você promete? O filho pode faltar aula na final? Pode, está garantido. Nas duas. Hã? Nas duas finais, viu, Francisco? Na Copa do Brasil e a Libertadores não vai aula? Não vai. O que você achou? Não precisa ir na escola se o galo for campeão. O que você acha? Legal. Gostou disso? Está feita a promessa? Eu dou o que ele quiser. Ele te dá o que você quiser. O que você vai querer? Qual é o presente que você mais quer? Pensa comigo, irmão. Pensa o presente que você mais quer na vida. O que você mais sonha? Sei. Eu já sei. Uma viagem para a Disney. Não. Não? Pegar uma piscina em casa. Pegar uma piscina em casa? Vai ter que construir uma piscina. Vai ter que construir uma piscina em casa. Você constrói uma piscina. Ah, constru. Se ganhar as duas, eu construo. Vai construir. Você tem que construir. Mão na massa. Tamo junto. Tamo junto. Vocês viram aí, né? Muitas promessas. Voltar com o E, gente. Dar aquela humilhada. Manda mensagem. Falou que atual não é atleticana. Construir piscina. Fazer tatuagem. Diz aí você. O que você promete se o Clube Atlético Mineiro chegar na final e for campeão da Copa do Brasil e da Libertadores? Comenta aqui. Fui. Esse povo é meio louco, né? Uau.